Olá, pessoal! Estamos de volta. Eu sou a Aline Mendonça, do Pilates na Essência. Estou hoje aqui com a Joana, que é servida de modelo para o nosso próximo exercício, que é a Marmite no Cadillac. Então, vamos para a posição que a gente já viu antes, né? Que é... e lembrando todo o alinhamento que a gente viu na Marmite Prep, então, esse alugamento inicial, o crescimento do braço lá, do teto. Esse braço, com essa sensação de que está fazendo um espiral, né? Que vem caminhar aqui para dentro da cintura escacular. Então, o nosso aluno, nesse momento, ele vai inspirar, entendendo a parte torácica, inspirar, já começando a mobilizar a coluna dorsal, a lateralidade, empurrar a barra e tentar se apoiar na articulação posterior. espiral, inspira, faz um pequeno movimento com o braço e retorna agora, expirando para a posição inicial. Mais uma vez, cresce, inspira, incha a caixa torácica, começa a mobilidade da coluna, logo que começa a expiração, vai para a posição da Marmite longa, crescendo, lá para longe, inspira, expira e retorna, formando novamente o alinhamento dos quatro pontos, o alinhamento do quadrado. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Minha sugestão é que vocês entrem no canal, convidem os amigos para conhecer o nosso trabalho. Esse é um espaço que serve muito para a revisão de quem está fazendo curso de formação, pessoas que estão aprendendo um pouco mais do Pilates, então convidem essas pessoas. E se você tem alguma sugestão, tem alguma crítica, coloca aí para a gente poder conversar e criar um espaço, realmente, de discussão sobre o método Pilates. E vejo vocês em breve. Até mais!